Olá, muito boa noite pra você. Nessa época do ano, a movimentação de pessoas na rua cresce muito. Todo mundo querendo comprar presente de Natal. Por conta disso, foi organizada uma operação pra trazer mais segurança nas ruas e evitar crimes. A Nicole Bonente tá aqui, tem todas as informações, conversou com a polícia militar. Não é isso, Nicole? Boa noite. É isso mesmo, Jaque. Boa noite pra você e boa noite a todos que acompanham a Noticidade. É como você mesma disse, nesse período do ano, as pessoas saem mais pra rua pra fazer as compras de Natal, de Ano Novo, também pra comemorar, tem as confraternizações aí. Por isso, as pessoas saem mais, os centros comerciais estão mais movimentados. E por isso, normalmente, a gente até traz aqui nos jornais, as ocorrências aumentam, a criminalidade também aumenta nessa época do ano. E visando evitar tudo isso, é que as polícias da cidade, né? Na verdade, as forças policiais, a Guarda Civil Municipal da cidade, Polícia Civil e também Polícia Militar, fizeram juntas a Operação Impacto Natal Seguro. Uma operação que vai contar, então, com agentes dessas três instituições pra estarem nas ruas, tornando as ruas mais seguras, aumentando essa sensação de segurança para as pessoas. Hoje, então, eu conversei, inclusive, com o tenente da Polícia Militar, que nos falou, né? Sobre essa operação, a Operação Impacto, na verdade, que já acontece tradicionalmente, né? Na Polícia Militar, a gente até noticia aqui, é aquela operação em que a polícia, ela faz as rondas, né? A fiscalização ali em alguns pontos da cidade, em alguns bairros, também pra estar mais próxima da população. Então, até pra coibir o crime, e também pra conseguir ter contato com essas pessoas no caso de alguma ocorrência, pra que a polícia possa ser localizada mais facilmente. E agora, nesse final de ano, então, tudo isso vai ser intensificado nas ruas de Sorocaba, principalmente no centro da cidade, que a gente já trouxe aqui e vai funcionar até mais tarde, né? Já está com esse funcionamento estendido aí. E muitas pessoas vão fazer as compras de Natal e acabam saindo com um pouco mais de dinheiro, também com cartões de crédito, né? Então, o que o tenente nos falou, inclusive, hoje à tarde, é pra as pessoas terem aquele cuidado, né? Com os itens pessoais, também pra não levarem notas, preferirem as compras com cartão de crédito ou de débito, né? Enfim, com cartões, e também pra evitarem muito ficar no celular, né? Nesse período em que os centros comerciais ali estão um pouco mais cheios, muitas pessoas, pras pessoas continuarem mais atentas. Então, na prática, nos próximos dias, Natal, Ano Novo, aí a gente pode ver essas forças policiais com mais atuações no centro e também nos bairros de Sorocaba, Jaque. É isso aí, Nicole. Eu acho que é muito bom, né? Que tenha um reforço do policiamento, Guarda Civil Municipal, mas a gente, enquanto consumidores, a gente também tem que fazer a nossa parte e ficar bem esperto, né? Com certeza, Jaque. Até porque a gente já sabe, né? A gente vai sair pras compras e encontrar um centro, de repente, as ruas um pouco mais lotadas, né? Então, aquele cuidado é sempre redobrado. É isso aí, Nicole. Muito obrigada pelas informações.